Aqui é só prazer, amor, eu jamais motivi de ter um rumô de namorar Me comprometer, me comprometer E aí, e aí, e aí, e aí E aí, calma, traveiro? Coisa foda, men Ativo o mordo quantão das Arábia Eu sou, eu sou, eu sou teu nada Eu sou teu mordo Eu sou teu mordo Eu sou teu mordo Eu sou tua mordo Eu sou teu mordo Eu sou teu mordo Vai passando a mão, abaixo e vai Bimamá, bimamá, bimamá Até onde vai vai Eu vou socar nessa novinha Botar ela pra amar Chupa essa porra sem parar Eu vou socar nessa novinha Botar ela pra amar Eu vou socar nessa novinha Botar ela pra amar Bimamá, bimamá Bimamá, bimamá É o saco de ar Bimamá, bimamá Bimamá, bimamá Ao vivo eu tô sentando meu pau Trava a porra da xota Que cacaxote, que cacaxote Você manda piroca Fiquezinha e bimam a soma Fiquezinha e bimam a soma E você vem me encender Uma vida que não tem Com alguma coisa que não tem Amigo que a o Oliveira é gostosa E ele vai tá quebrando tudo no baile Como de costume, né? É bala pra mim Nove reais Você é truscitada, negra É bala pra mim Pega, pega Pega, pega Pega, pega É bala pra mim Nove reais Você é truscitada, negra Pega, pega É bala pra mim Eu tô na treta Na treta Você é truscitada, negra Mano a mano É ché, tritinho em cima de tudo Embaixo de mim Vem me dar um papo Vem me dar um papo Eu não adianta, B Cê tão gostosa assim Ela é da pá Bandida treinada Chico é minha mente Sabe que não dá em nada Olhou pra gente Ela é da pá Bandida treinada Chico é minha mente Sabe que não dá em nada Olhou pra gente Se ela é safada Vai, mexe em frente Se eu quero saber da doitada Fazer o que se ela é mal Vem me dar um papo Eu não adianta, B Se eu não gostosa assim Ela é da pá Bandida treinada Chico é minha mente E não dá em nada Ela é da pá Ela jogou o rapão lá na selva Se lambuzou com o pote de mel Amassou tudo na tropa do homem E no reverso ela sentou Aqui no paine do Egito O mano vai te devorar O mano vai te devorar Te taco, 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 te taco na cara, te taco na chota, te taco na bunda onde você quiser Te taco na cara, te taco na chota, te taco na bunda onde você quiser Vem mulher A gente nãoolitica Te taco, te taco, te taco, te taco Te taco, te taco, te taco, tearah Te taco na cara, te taco na chota, te taco na bunda onde você quiser Te taco na cara, te taco na chota, te taco na bunda, tu vê se quiser Vem mulher, vem mulher, vem mulher Te taco, te taco, te taco Ela joga rapida com força, bambam no avião te falam legal Então canibal, 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 caniba com a rebente, tá tratando sexo Cuidado o tubarão, vai te pegar Tubarão, te amo, Falcão, te amo, Erika Tô, 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 apaixonada, tô, 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 tô Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurrando o montão Paixona não, porque aqui é só tubarão E ele vai tá quebrando tudo no bar Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurrando o montão Ela não pode ver o gordinho, que a buceta logo pisca Sabe que ele é o trembalho e taca pica nas meninas Vem de outro estado, querendo cachorrada Quer fuder com o tubarão, quem é o rei da revoada? Senta na pica safada, o anapique não para Vem da na pica safada, o anapique não para Vem pra SP fuder, corrida revoada Vem da na pica SP fuder, corrida revoada Vai Leandão, ei, vale no bicão Vambora, vai, correu Novinha desce de quarto Vem fazendo a sacanagem Novinha desce de quarto Vem fazendo a sacanagem Tiraquinha do tremp, tiraquinha do tremp, tiraquinha do tremp O professor te bota Trofado justo que te bota O canelão que te bota Vai Rosana, você tinha na pontada a minha pistola Vai Rosana, você tinha na pontada a minha pistola Vai Rosana, vai Rosana, vai Rosana Oi, meu de bloco, eu sou bonitinho De um fuzil, eu fico lindo Essa é a visão das doida que vê nós assim Quando eu verava, pô, ela me olhava diferente Agora eu sou gerente, elas querem desfrutar de mim Eu já passei por isso, mas eu era mais novo Agora se ela quer, ela vai se tapar criminoso Agora se ela quer, ela vai se tapar criminoso Agora se ela quer, ela vai se tapar criminoso Agora se ela quer, ela vai se tapar criminoso Agora se ela quer, ela vai se tapar criminoso Agora se ela quer, ela vai se tapar criminoso Agora se ela quer, ela vai se tapar criminoso Agora se ela quer, ela vai se tapar criminoso Agora se ela quer, ela vai se tapar criminoso Quero ver seu limite Deixa eu tocar, seu corpo só me assiste Ela nunca parou, só porque ela insiste 202, ela não, só sorrete Ai, gostoso Já me preencheu Quem tá de frente, eu call on e vira Tem que respeitar Quando eu peço pra assistir Comecei pra te ver, chega no fim Sou ela que sabe fazer assim Tira sua calcinha, dá pra tirar sua calcinha Dá pra não ser fácil, mas pra você sim Eu te coloco, como você gosta Eu te coloco, como você gosta Hoje tu vai dar buceta pra trepa do campo belo Hoje tu vai dar buceta pra trepa do campo belo Hoje tu vai dar buceta pra trepa do campo belo Hoje tu vai dar buceta pra trepa do campo Quando tu vem rebolando, rebolando Quando tu vem rebolando Ela quer se envolver O time no fundo do campo envolvido Hoje tu vai dar buceta iminou Se ela quer dar buceta pra bandido Hoje tu vai dar buceta pra trepa do campo Hoje tu vai dar buceta pro novo Então, paixote vai Pega pro tucu Sarrum no menor que tá de gogo na cintura Então, paixote vai Pega pro tucu Sarrum no menor que tá de gogo na cintura Então, sarrum no menor que tá de gogo na cintura Ela faz horrores com a xereca dela 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 Ela faz horrores com a xereca dela